Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, é um tema que diz respeito a todos nós, porque faz parte da história desse país. Nós vamos falar sobre ditadura militar, um período tão infeliz da nossa história, como dizia Chico Buarque, onde de 64 a 85 se viveu a repressão contra aqueles que eram contra o regime, falta de liberdade, a censura, quer dizer, toda uma série que a democracia tem durante o período militar não houve. Nós queremos saber como é que foi essa ditadura militar. Vamos aprofundar depois de 50 anos, agora está fazendo 50 anos, daqui a poucos dias nós faremos 50 anos do início desse período difícil para a história do país. Nós queremos aprofundar um pouquinho e saber a realidade aqui na Amazônia, como a Amazônia vivia esse período. E nada melhor do que trazer alguém especialista no assunto, um historiador que pode nos ajudar a elucidar, a esclarecer melhor toda essa caminhada. É o nosso professor historiador, James Coelan Belardi. Bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar num tema tão importante. Obrigado. Foi importante você falar de quando termina esse período ou quando começa o período, porque é uma discussão recente hoje entre os historiadores sobre a periodização. Eu, por exemplo, trago um dado interessante, que enquanto muitos discutem, os militares gostam de comemorar esse momento da revolução, como eles preferem chamar, o dia 31 de março. As esquerdas brasileiras, em especial pesquisadores sobre o tema, aprofundam o dia 1º de abril. Segundo as minhas pesquisas aqui no Pará, eu trago um dado novo, que é o dia 30 de março. É o momento da... Se nós entendermos ditadura enquanto momento de repressão e de censura, nós tivemos na Praça Batista Campos, no seminário do Slardes, o primeiro seminário de Slardes, é o seminário latino-americano de reforma e democratização do ensino superior na América Latina. E o livro do Pais Loureiro, o professor Pais Loureiro, livro chamado Tarefa, é o primeiro livro da carreira, da vida acadêmica dele. Da vida acadêmica dele, sim. E o livro foi apreendido. Quando o Slardes foi invadido, houve uma tremenda confusão, ele chegou a levar uns safanões, umas porradas, junto com o Alonso Rocha, que era o seu tutor, o homem no qual ele confiava. O professor veio inúmeras vezes aqui no diálogo aberto. Então. E ele, acompanhado o Alonso Rocha, conseguiram fugir naquele dia, mas naquele momento que seria lançado, o momento de catapultar a carreira do professor Pais Loureiro, toda a edição do livro foi apreendida e foi destruída. Então, eu posso dizer que esse momento de repressão e de truculência começa no dia 30 de março, na Praça Batista Campos, no auditório de odontologia da UFPA, na realização do primeiro Slardes, quando a edição dele foi apreendida. Isso é importante, porque mostra também o quanto a região norte, porque geralmente quando a gente escuta da ditadura militar, do regime militar, da revolução, como muitos chamavam, os militares preferem, se fala muito do eixo ali sudeste e sul. Muitas vezes o norte e o nordeste ficam um pouco à parte, alheio, e se viveu da mesma forma, com a mesma radicalidade, não é? É verdade. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, há muito tempo insuflava, por meio dos seus discursos raivosos, contra o comunismo. A grande imprensa brasileira, de 61 a 64, especificamente aqui no Pará, nós temos um estudo feito pelo professor Marivaldo Soeiro e por mim, intitulado O Vermelho nas Letras de Jornais. Então ali nós descobrimos, nos jornais de grande circulação na imprensa paraense, o termo vermelho, comunismo e socialismo, como termos que foram satanizados pela imprensa brasileira, especificamente pela imprensa paraense, onde foi o nosso foco de estudo. O que nós percebemos ali? Que o ódio, a rejeição à ideia de socialismo, já existia desde o início dos anos 60. Especificamente após a Revolução Cubana, em 59, em 61, Fidel Castro, que se dizia aliado norte-americano, em 61 ele rompe relações com os Estados Unidos e afirma a ilha de Cuba, Havana, enquanto reduto do socialismo. Então a partir daquele momento, essas elites, donas dos grandes jornais, da grande imprensa, pensavam que a qualquer momento poderia. Esse perigo era um perigo iminente, era um perigo real, realmente, de uma revolução no Brasil. Essas esquerdas brasileiras não estavam devidamente organizadas para isso. Mas as direitas, elas trataram de criar um clima de pânico, de stand-by, na sociedade brasileira, por meio dos jornais. Então o que a gente percebe? Que esse ódio ao socialismo foi criado, foi plantado nos corações e mentes da sociedade pela ajuda dos jornais. Essa é a grande contribuição que alguns estudos com jornais, a partir da imprensa, podem trazer para a gente refletir sobre esse período. Quando acontece o ano de 64, o João Goulart, que havia assumido em 61 o governo, ele tinha uma aproximação, ele queria, me parece, trazer, ser uma terceira via. Nem a proposta do capitalismo norte-americano, nem a proposta do socialismo soviético. E ele queria, me parece que ele projetava uma espécie de governo que não se alinhasse necessariamente com essas outras duas vias principais. Lembre que nós estamos falando no contexto da Guerra Fria. No contexto da Guerra Fria, certo. Entretanto, as medidas como o fim da remessa de lucros, o discurso da Central do Brasil, no dia 13 de março, onde ele promete as grandes reformas de base, incluindo a reforma agrária, tudo isso deixa as elites brasileiras com os nervos à flor da pele. Temerosas, né? Temerosas, né? Então, é de... como é que se diz? A palavra correta seria assim, é possível que essas elites brasileiras temerosas tivessem uma certa razão em agir como agiram, usando os instrumentos que tinham em suas mãos. No dia 30 de março, quando os lenços brancos invadem a reunião dos Lardes... Aqui em Belém. Aqui em Belém, aqui na Praça Batista Campos, acabando com uma reunião da União Acadêmica Paraense, junto com argentinos, bolivianos, filenos, colombianos, que discutiam o ensino da... A reforma do ensino superior, nós vamos ter jovens, filhos de fazendeiros, que estão, acima de tudo, temerosos. É compreensível, então, essa palavra que eu queria encontrar. É compreensível, então, que essas elites tenham agido da forma como agiram. Eu gostaria de citar aqui um trecho para ti. Certo. Para todos vocês que nos acompanham, assim é um momento de história também, de a gente revisitar a história, conhecendo os detalhes. Esse livro daqui, ele foi organizado por oito jovens, que em 64, ainda eram estudantes do curso de Direito, do curso de Economia, e o Rui Antônio Barata, na Medicina. O trecho diz o seguinte, foi provavelmente o momento que me motivou a fazer a pesquisa em torno da ditadura civil-militar aqui na Amazônia. Jovens foram presos, passaram 59 dias incomunicáveis, longe das suas famílias, sem saber ao certo o que estava acontecendo no Brasil. E após os 59 dias, no momento da sua liberdade, o Pedro Galvão diz assim, Era de noitinha, desci as escadarias do quartel-general. Pisei nas calçadas da Praça da Bandeira. Senti os pés um tanto pesados nos sapatos desacostumados da rua. Subi a Aristides Lobos e entrei em casa. Não sei se me abriram a porta ou se a encontrei aberta. Sei apenas que, ao me ver no limiar da sala de jantar, meu pai se ergueu. Num susto de sua velha cadeira, disse, Pedrinho, Pedrinho. E nunca mais ouvi meu nome pronunciado com tanta emoção. Nesse momento da leitura, eu estou te falando do ano de 2004. Nesse momento da leitura, eu parei de ler, levantei os olhos e chorei. Naquele momento, imaginando esse momento de dor, de desencontro e reencontro com a família. E decidi que iria fazer um trabalho sobre aquele momento, sobre aquele período, que trouxesse, que fizesse uma reflexão sobre as dores do que foi ter vivido aquele momento de ditadura. Sei. Bom, vamos voltar para Minas Gerais, rapidinho. Você estava falando do Magalhães Pinto. Do Magalhães Pinto, o Mourão, general Mourão, rumou para o Rio de Janeiro, na noite do dia 31 para o dia 1º de abril, dia 31 de março para o dia 1º de abril, e derrubou o João Goulart do poder. Tirou o João Goulart. João Goulart não é mais o presidente do Brasil. Aqui, no Pará, não se sabia o que estava acontecendo. Não havia essa rede, essa teia de comunicação que nós temos hoje, não existia naquele momento. Então, os estudantes já haviam vivido, no dia 30 de março, duas noites antes, já tinham vivido a invasão do Slardes. O seminário de reforma do ensino superior, de democratização do ensino superior, havia sido brecado ali por uma invasão dos lenços brancos. Eram jovens com os lenços amarrados no pescoço, filhos de fazendeiros do Marajó, que entraram para realmente acabar com aquele evento, que, segundo eles diziam, aquilo ali era uma propaganda comunista, a serviço do imperialismo soviético aqui no Brasil, aqui em Belém. Inaceitável, portanto. Então, no momento que aquele momento acontece, nós temos logo em seguida o Mourão derrubando o presidente. Aqui nessa nossa rua, o nosso espectador, para quem não conhece, nós estamos aqui na rua José Malcher, na sede da TV Nazaré. E antes de se chamar José Malcher, era a rua São Jerônimo. Logo adiante, nós temos um belíssimo hotel hoje, que é o Hotel Regente, e ali era a sede da UAP, União Acadêmica Paraense. Ali havia um pequeno teatrinho de madeira, poucos livros, algumas estantes. E os estudantes estavam ali, anunciando por um amplificador de voz, que não dá para se dizer que era um grande instrumento, distribuindo papéis mimeografados por quem passava pela rua, tentando fazer uma retomada da cadeia da legalidade, como fez o Brizola, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, para colocar João Goulart. Então, eles queriam a volta do Estado de Direito. Os estudantes paraenses, eles não sabiam que às três e meia da tarde, às três da tarde, o Orlando Ramagem havia sido pego pelo braço, levado pelo Jarbas Passarinho até um rádio amador. E o Ramagem, que até então estava reticente, não sabia bem o que estava acontecendo também no Brasil, no Rio de Janeiro. A comunicação não era tão pelógica como agora, não é? Exatamente. Nem as próprias Forças Armadas sabiam bem o que estavam fazendo também. Certo. Então, já havia sido decidido que realmente o governo era militar a partir daquele momento. João Goulart era realmente uma ameaça para o Brasil e que não seria mais o presidente do Brasil. Às três e meia da tarde, o Orlando Ramagem, no comando militar da Amazônia, general aqui na oitava região militar, tem essa certeza e dá carta branca a Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, então, mancomunado com o peixe-agulha, era um coronel chamado José Lopes de Oliveira, como tinha um nariz muito grande, ele ficou conhecido como peixe-agulha. Criaram um cerco ao redor da UAP, hoje o Hotel Regente, metralhadoras, jipes, homens armados, cacetetes, cercaram tudo e invadiram. Os estudantes lá dentro não sabiam o que estava acontecendo às sete da noite. Invadiram quebrando tudo, batendo em todo mundo. Era a noite do dia 1º de abril, parece mentira, mas naquele momento os estudantes, a vida desses jovens nunca mais seria a mesma. Foram presos, foram torturados. O professor Paes Loureiro, por exemplo, sofreu ameaça de morte, foi levado ao Rio de Janeiro, quase foi levado pelo DOPS para interrogatório. E os interrogatórios do DOPS eram interrogatórios sem volta. Quem ia ser interrogado pelo DOPS nunca mais voltava, a família nunca mais via. Ele teve medo de morrer. O Pedro Galvão, hoje um grande advogado, mas hoje um grande homem da propaganda paraense, no momento em que ele faz, que ele organiza esse livro daqui, ele chama outros narradores daquele momento, ele demonstra que 40 anos depois, eu estou te falando de 2004, nós estamos prestes a relançar esse livro, em 2014, 50 anos depois. Então, nos mostra que a memória sobre aquele evento triste está muito viva, muito latente. Ainda está muito, não é? Provavelmente são feridas que não foram fechadas. Certo. Você falava desse livro aqui, esse livro já está esgotado, não é? Está esgotado. Mas parece que vai ser relançado. É isso que você... Para o bem da historiografia amazônica, eu espero que seja relançado. Sim. A gente está esperando. Esse exemplar é do amigo Marivaldo Soeiro, que eu pretendo não devolver para ele. Já é o... Me sinto presenteado. Mas eu encontro com várias pessoas procurando por esse livro. Sim. E não encontram mais. Então, é um problema para a historiografia amazônica, porque se existe um problema na escrita da história, é o fato de que a escrita da história sobre o golpe e a ditadura civil militar se dá somente de Minas Gerais em diante. E dá a impressão que na Amazônia, tudo foram flores. Certo. Quem não... Hoje, o jovem que ensina o estudo fundamental e o médio, e que faz o vestibular, acreditam ainda que o golpe... Aconteceu em uma determinada região. Na região sul e sudeste, e que a violência aconteceu somente naqueles espaços específicos. Quando a violência, ela se entranhou nas famílias de todos os estudantes paraenses, de todos aqueles que... Os sindicalistas, os professores, de todas as pessoas, as organizações familiares também. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos... Nosso apoio cultural retornamos logo em seguida, continuando a conversar sobre a ditadura militar. Importante a gente refletir. É um problema de reflexão também, desculpe, para que isso não volte a acontecer na história do nosso país. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre ditadura militar. E nós temos como convidado o professor historiador Jaime Quella. A gente está falando um pouquinho a partir da visão aqui da Amazônia. Como a Amazônia viveu esse período. Inclusive, Jaime, você tem um material aqui. Memórias subversivas da ditadura civil-militar na Amazônia paraense. O que é esse? Então, essa aí é a... É o resultado de uma pesquisa iniciada em 2010. O título chama No Crepúsculo. A ideia do crepúsculo é a ideia da escuridão e da luz que não permite com que os sujeitos sejam necessariamente vistos, percebidos. E é assim que eu percebo os sujeitos que vivenciaram o período da ditadura civil-militar aqui na Amazônia, especificamente aqui no Pará. Então, nós temos sujeitos que não foram mostrados, são histórias não contadas, não privilegiadas ainda pela história, pela escrita acadêmica, principalmente da história, e que, ao meu entender, precisam ser mostrados. Esse programa, eu agradeço à TV Nazaré e ao carinho com que eu estou sendo recebido aqui nessa casa, porque essa entrevista, espero que tenha um papel, um cunho pedagógico, de uma grande responsabilidade pela luta da democracia, para que a gente não tenha fatos como esses se repetindo. Certo. Ao mesmo tempo... Isso é importante, essa reflexão é importante, né? Para que todos participem. É. Essa dissertação que eu fiz, ao mesmo tempo que ela me deu um grande prazer pela descoberta e pelo título, né, que é o título de mestre, mas, acima de tudo, ela me trouxe sofrimento. Sim. Eu entrevistei pessoas que, a meu entender, a sociedade paraense deveria admirar. Pessoas como Rui Antônio Barata, José Seráfico, Pedro Galvão, me permita aqui. Ah, isso. Alfredo Oliveira. Isidoro Alves. O Isidoro Alves, ele está nesse livro de memórias, mas eu não consegui o contato dele para fazer a entrevista. André Costa Nunes. Então, são pessoas aqui que... Pais Loureiro, que eu falei agora há pouco, né? E o padre, hoje, padre, né, Cláudio Barradas, que naquele contexto de censuras, vivenciou o teatro. Era um homem do teatro, voltado para as artes. A literatura e o teatro, a arte, de um modo geral, sofreram bastante nesse período. Muito demais, demais. Você vê quantos nossos artistas, quantos nossos poetas tiveram que deixar o país para poder continuar a viver, né? Correto. Especificamente, foi bom você lembrar disso, que nós temos aqui o professor, eu chamo ele, ainda quero chamar de professor. Hoje ele é o padre, Cláudio Barradas, né? Batizou minha filha, graças a Deus, a minha Manuela. Nós tivemos vários encontros de entrevista e eu pude conhecer um outro homem, que era um homem voltado para as artes, para o teatro. Ele conta uma cena, eu pergunto para ele, como é que o teatro se comportava, o teatro paraense se comportou diante do episódio da censura. E ele, muito sarcástico, muito irônico e, acima de tudo, com uma inteligência refinada, me contou de um episódio do texto antigo, do Sófocles, que ele trouxe para o César. E havia uma frase que ele colocou, estava escrito assim, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Hoje isso é tema, inclusive, de samba e enredo. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo conheçam mais como tema de samba e enredo. A frase foi censurada. Ele não questionou, perguntou para a dona Selma, a censura, se podia arriscar um X e tirou do cenário aquela peça. Quando as pessoas chegavam ao teatro, ele dizia, olha, vocês estão percebendo que nós temos aqui no nosso cenário um espaço vazio. É porque não podemos mostrar o que está escrito aqui. Nós tivemos que colocar lá atrás. E a peça transcorria. E quando a peça acabava, as pessoas iam lá para trás ver aquela frase. E aí vinha aquela liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, riscado com um X. Então, esse era o principal recado da peça. A censura não se deu conta da astúcia utilizada pelo padre Barradas para, de certa forma, desnudar aquela atitude, vamos chamar de pedagógica, repreensiva ou repressora. Existe muito material de pesquisa aqui na Amazônia em relação à ditadura militar? Como é a situação? É bom porque as pessoas que estão nos acompanhando certamente podem se perguntar como, aonde buscar, aonde aprofundar, aonde... Olha, os documentos estão aí. Estão à mostra. Cabe a nós buscar. Os pesquisadores hoje, nós... O professor Pere Petir Penarrotia, curiosamente um espanhol, hoje aqui na UFPA, criou um grupo de estudos chamado História do Tempo Presente, do qual eu tenho a felicidade de ter sido convidado. Faltam pesquisadores. É um tema que ainda evoca pouca curiosidade. Hoje, me parece que outros temas também são importantes aqui na Amazônia, como a cabanagem, a Belepoque, a própria constituição da sociedade amazônica a partir das matrizes indígenas e africanas, elas são importantes e, claro, são necessárias de serem feitas. Então, os grandes pesquisadores hoje das instituições de referência de pesquisa estão voltados mais para esses outros temas. O professor Pere Petir, o professor Edilza Fontes, que tem uma certa relevância na academia amazônica, são os principais catalisadores de pesquisadores. Entretanto, esse grupo ainda inicia, ainda é incipiente, ainda engatinha. Nesse trabalho de pesquisa, Jaime, o que é que chamou a atenção? Se a gente analisa a realidade aqui da Amazônia, nesse período, o que é que você colocaria em evidência? O que foi que você veio mais em evidência nesse estudo, nessas pesquisas? É curioso, porque é papel do historiador sempre buscar novas formas de abordar o mesmo objeto de pesquisa. Eu, particularmente, eu prefiro a expressão, ao invés de objeto, prefiro a expressão sujeitos da pesquisa. Então, conhecer novos sujeitos para serem pesquisados, para se entender determinado momento histórico, é papel do historiador. Quando eu fiz essa dissertação, já prestes aos 40 minutos do segundo tempo, o professor Gerson Albuquerque, do Acre, no momento da qualificação, me fez uma pergunta que mudou minha vida. A pergunta dele foi a seguinte, Não existem mulheres na Amazônia, em 64? Quando ele me fez essa pesquisa, Essa pergunta? Quando ele me fez essa pergunta, ele me provocou a pesquisa, eu, sinceramente, naquele momento não tive resposta. Fiquei calado, fiquei pensativo e por isso que eu te digo que mudou minha vida. Então, o que eu fiz? Saí atrás de pessoas, de novos sujeitos, especificamente de uma mulher, e encontrei uma senhora chamada Dulce Rosa de Bacelar Roque. Ela mora hoje em frente à Praça do Carmo, e ela disse que hoje é a Praça do Carmo, porque é um espaço histórico de preservação de interesse mundial, ao meu entender, nacional, amazônico, está preservado pela Prefeitura de Belém, pela Unesco, mas não é respeitado. Então, a Dulce Rosa, ela foi uma grata surpresa na minha pesquisa. O que eu descobri nessa pesquisa? Que estes sujeitos, essas mulheres que fizeram parte do processo de resistência, elas não atuam como os homens atuam. Mulheres atuam pelas frestras, mulheres são mais refinadas, elas buscam acompanhar e não usam a força, usam a inteligência. Dulce Rosa, por exemplo, tão logo aconteceu o golpe em 64, ela foi cooptada pelo Partido Comunista Brasileiro, foi convidada a fazer pequenos favores, como, por exemplo, entrar na prisão da Gaspar Viana, ou na prisão ali da Casa das Ondas de Janelas, onde hoje chamamos Casa das Ondas de Janelas, em 64 ali era a quinta companhia de guardas. Inclusive, eu vou pedir sua ajuda para que a gente faça um dia, consiga fazer, trazer uma placa e colocar ali na Casa das Ondas de Janelas. Mostrando que foi em determinada época da história, né? Correto. O que aconteceu entre aquelas paredes. Isso, aquilo ali foi local de prisão para homens, para estudantes que lutaram pela democracia brasileira, pela necessidade do homem poder se manifestar livremente. Bom, Dulce Rosa entrava ali, muito bem vestida, muito elegante, filha de uma família de classe média alta, uma funcionária pública, filha do Félix Roque, irmã do Carlos Roque, que fala bastante sobre cabanagem. E ela entrava em festas, participava de reuniões, arrecadava finanças, levava e trazia recados, agia dentro de Belém, sem que ninguém desconfiasse daquela moça muito bonita, muito elegante, muito bem vestida, e não cumpria o papel, o perfil do comunista perigoso, daquela ameaça subversiva. Então, a Dulce Rosa, ela mostrou, me mostrou, que existem outras formas de se abordar a pesquisa sobre golpe e ditadura na Amazônia. Então, você me perguntou o seguinte, o que eu aprendi com esse golpe? Eu aprendi que a gente precisa aprender mais. E que hoje eu me dedico, é um projeto de vida, conhecer mais sobre essas mulheres que vivenciaram aquele período. Então, hoje... Hoje não, desculpa. Hoje eu recebi um telefonema de uma senhora chamada Jardelina, que mora em Soury. Ela foi convidada pela Dulce Rosa a ir para a Itália. E ela não aceitou o convite. E eu, acidentalmente, falando sobre esse meu trabalho na cidade de Breves, na turma de pedagogia, recebo a informação de que essa mulher conhecia a Dulce Rosa, conheceu nos anos 60 e que foi convidada a morar na Itália, na casa da Dulce Rosa. Entrei em contato com a Dulce Rosa e a Dulce Rosa me confirmou tudo isso. Hoje elas almoçaram juntas. Tiveram contato. Tiveram esse contato. Interessante. E o que é mais interessante ainda? É que existe uma possibilidade de se compreender a história e que nós, historiadores, o próprio jornalismo, tem esse papel de trazer essas lições, essas histórias não contadas e mostrar para o grande público. Certo. A guerrilha, por exemplo, a guerrilha da Araguaia, aqui a... como é que chama lá? A Serra do Caximba, toda aquela região foi uma região de resistência. Eu queria que você colocasse em evidência também, porque se falava do eixo norte, do eixo sudeste e sul, mas depois tinha toda essa região que as pessoas vinham para resistir a... Correto. ...a ditadura. Bom, antes de mais nada, Eduardo, a resistência se deu de diversas formas. Se deu por meio do teatro, como já te falei agora com o padre Barradas. Se deu a resistência, se deu pelas astúcias femininas, arrecadar finanças. Se deu pela poesia do professor Paz Loureiro, uma poesia política engajada. Se deu através, por exemplo, do autor desse livro, Cabanos e Camaradas, o Alfredo Oliveira, ele agia com o socorro vermelho, trazendo socorro, trazendo auxílio financeiro para doentes, para órfãos, para quem fosse perseguido. Então, a resistência aconteceu em diversas maneiras. Diversas maneiras, certo. A resistência armada é apenas uma. Um aspecto, né? Um aspecto desse processo de resistência. Ali naquela região de Xambioá, naquela região do Araguaia, nós tivemos uma luta armada, mas principalmente capitaneada, liderada pelo PC do B, que decidiu fazer uma resistência de forma a enfrentar com as mesmas armas dos militares as armas que seriam usadas pela esquerda. Viam como o único modo de resistir, não é? Viam como... Exatamente. Aí entram, se englobam aí os assaltos a bancos, os sequestros a embaixadores, sempre requisitando. Eu acredito que foi uma tentativa válida, importante, necessária de ser mencionada. Nós hoje temos um movimento chamado MST. Muitos criticam, muitos questionam, mas é um movimento que está aí. É um movimento de enfrentamento. Utilizando, em alguns momentos, a via democrática e, em alguns momentos, utilizando o enfrentamento físico. Nós temos esses movimentos aqui em São Paulo, que são os black blocs, que também, de certa forma, estão mascarados, preferem não mostrar os rostos. Criticado por muitos, setores da esquerda não concordam, mas é um movimento que está aí, não pode ser negado. A guerrilha do Araguaia, e aí eu quero te citar uma observação aqui, se nós formos comparar com a ditadura argentina, que nós não tivemos a ditadura somente no Brasil. Esse é um aspecto importante, talvez, para ressaltar. Naquela mesma época, quando existia a ditadura no Brasil, vários países, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, existia também a ditadura... Bolívia. Quer dizer, existia uma conexão entre essas várias realidades, e depois existem também muitos analistas que dizem a mesma coisa, a mesma coisa, a ditadura no Brasil foi diferente da Argentina, foi diferente do Chile, por vários motivos, mas é muito difícil de, vamos dizer, analisar esse aspecto. Correto, correto, correto. No momento, nesses 50 anos de golpe e ditadura, nós temos várias discussões em torno desse ponto. O que que diferenciou essa ditadura argentina, por exemplo, da Argentina brasileira? Você vai responder no próximo bloco, está certo? Nosso tempo passa correndo, a gente quer aprofundar mais, mas no terceiro bloco você vai ter a possibilidade de escutar a resposta do professor Jaime aqui sobre essas várias realidades durante a ditadura militar na América Latina. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o historiador, o pesquisador, Jaime Scuela, sobre a ditadura militar, particularmente aqui na nossa região, na Amazônia. Nós estávamos falando, no final do segundo bloco, Jaime, dessa questão que vários países estavam vivendo a realidade da ditadura na América Latina. Existia uma, vamos dizer, uma pressão social muito forte desses países. Qual é a relação que existe? Existia realmente essa relação entre eles ou eram coisas diferentes? Depois, por que que se coloca em xeque muitas vezes? Ah, não, porque no Brasil foi mais ameno ou em tal local era mais violento, não sei o quê. Se pode dimensionar a questão da violência numa questão onde leva em evidência a humilhação, a falta de respeito, a falta de liberdade, são todos os elementos que estavam presentes nos vários países. Você fez uma pergunta interessante no que diz respeito a quantificar a dor, quantificar a humilhação. Nós tivemos, de fato, num país vizinho, na Argentina, uma ditadura que desapareceu com mais de 5 mil pessoas. hoje existem militares argentinos que confessam terem atirado dos aviões corpos homens vivos, ainda que morriam antes de tocar a água ou tocar o solo da Patagônia. As cenas de tortura não eram escondidas. A tortura, a violência era a moeda pedagógica dos argentinos. Eles não faziam questão de esconder isso. Pelo contrário, se eles queriam uma governabilidade, eles mostravam a ditadura enquanto recurso para se obter essa governabilidade. No caso brasileiro, nós tínhamos também a mesma violência, a mesma truculência, as mesmas prisões, as mesmas... O AI-5, por exemplo, chegou a decretar a pena de morte, que oficialmente nunca ocorreu a pena de morte. Mas nós temos aí inúmeros desaparecidos. Existe um grande número ainda que não estão... Qual é o número oficial de desaparecidos no país que não se sabe que fim deu? Nós temos diversas organizações que falam sobre isso. Algumas falam em mais de mil, outras falam... Aqui eu trabalho nessa dissertação. É de 576 desaparecidos políticos. Mais de 500 pessoas. Agora, veja só. O ônus de provar que um parente está desaparecido e que esse desaparecimento é de responsabilidade do Estado, é da família que tem o desaparecido. Ou seja, se você quiser provar que determinado ente querido, algum pai, algum tio seu, desapareceu por mérito do Estado, você é que deve provar isso e responsabilizar o Estado. Agora, como fazer essa investigação? Então, você vê que é um processo difícil. Difícil. Os pesquisadores, no caso brasileiros, são pesquisadores que eles não são militantes. Eu acho que eu me diferencio um pouco. Eu sou militante no que diz respeito à punição. Eu espero ver a punição ainda no dia desses homens. Mesmo que eles não estejam mais vivos. Mas eu espero que a história comprove que foram mais do que heróis, como eles se diziam, homens da Revolução de 64, eu quero que eles sejam vistos como ditadores. É o meu propósito, é o meu propósito de vida. Faz parte de uma necessidade política minha. Eu gostaria muito Também como estudioso que aprofundou o caso. Exatamente. Agora, voltando, Jair, nessa questão da violência e da humilhação. Parece que você estava me contando no intervalo que, por exemplo, o José Seráfico que viveu aqui, ele viveu experiências também, quer dizer, durante essa para você medir o tipo de violência se é mais forte aqui. É tudo igual porque não é contém. No momento da invasão da UAP, como eu disse no primeiro bloco, o coronel José Lopes de Oliveira invade a União Acadêmica Paraense. Todos os estudantes estão lá fazendo nada mais do que tentando colocar novamente um golar na presidência do Brasil, refazer aqui na Amazônia a campanha da legalidade. Então você vê que existe uma orquestração política, existe uma relação dos intelectuais amazônicos com o que está acontecendo fora desse eixo amazônico. Existe uma conexão nossa com eles. Talvez eles não tenham com nós. O eixo sul e sudeste talvez não nos perceba, mas nós os percebemos. Nós conhecemos a sua existência. E quando José Lopes de Oliveira invade, ele está com uma pistola na mão esquerda e com mão livre recebe José Seráfico que vem correndo na tentativa de fugir, todos pulando janelas e querendo se esconder embaixo de alguma coisa, José Seráfico vem correndo pela porta da frente. E ele foi recebido com uma bofetada no rosto. No momento que eu li sobre essa bofetada, eu te confesso que eu chorei. Chorei porque eu já fui, eu já recebi um tapa no rosto quando eu tinha 14 anos de um homem, já um homem, não era um garoto, um homem mais velho do que eu, provavelmente com idade para ter a idade do meu pai. Ele me deu uma bofetada e eu nunca esqueci. A prova que o Seráfico também não esqueceu aquela bofetada, nem ele, nem os que estavam ao seu redor, é que nesse livro de relatos, que é chamado de relatos subversivos, todos eles também narram essa bofetada. Inclusive, quem não viu a bofetada, Pedro Galvão, por exemplo, não tem certeza se viu a bofetada, mas ele narra a bofetada que o Seráfico levou pelo coronel José Lopes de Oliveira. Então, o Pais Loureiro, por exemplo, ele foi preso e foi levado para o Rio de Janeiro e provavelmente seria levado pelo DOPS para interrogatório e esses interrogatórios quando o DOI-CODE fazia, o interrogado não retornava mais para a sua família, ele desaparecia no ar. Eu fico te perguntando o seguinte, como medir, aqui nós tivemos relativamente 10 vezes menos presos, desaparecidos, mas como medir a dor de quem levou uma bofetada no rosto? Isso falando de uma bofetada e tantas coisas aconteceram, você faz parte da Comissão da Verdade aqui em Sessão Pará. O que representa essa comissão para, vamos dizer, aprofundar essa parte da história, esses 21 anos de ditadura, o que é que essa Comissão da Verdade traz como contribuição? Existe em nível nacional também as várias comissões regionais que procuram aprofundar, reler a história a partir do ponto do local onde está inserido. Olha só, a Comissão Nacional da Verdade é uma comissão composta por uma elite que está em Brasília, elite de iluminados que pesquisa a partir de Brasília e sai ouvindo nos vários estados fazendo apenas audições sobre os crimes ocorridos durante esses 21 anos de ditadura. E depois disso várias outras comissões da Verdade foram formadas pelos jornalistas, pelos sindicalistas, pelos professores, pelos petroleiros. eu fui indicado pela ANPU, Associação Nacional dos Professores Universitários de História pela UFPA daqui de Belém fui indicado para compor essa Comissão Nacional da Verdade e existem vários subgrupos eu estou inserido no subgrupo chamado Ditadura e Gênero é ali é nessa forma que eu entro. Como é que eu contribuo para estabelecer a verdade sobre esse período a partir dos estudos que eu faço sobre gênero a partir das minhas investigações com mulheres existe uma Comissão Nacional da Verdade aqui em Belém também na qual eu fui convidado recentemente a participar liderada pelo Paulo Fonteles Filho o Paulo Fonteles pai foi assassinado como bem sabemos e a mãe do Paulo Fonteles Filho o professor Ecil da Veiga teve o filho em Brasília durante o seu momento de prisão também foi torturada existem outras publicações como por exemplo produções feitas pelo bancadas pelo próprio governo federal hoje sob a liderança da presidenta Dilma que mostram a Ecil da Veiga como uma das mulheres que sofreu com a repressão Paulo Fonteles Filho hoje faz parte montou uma Comissão Nacional da Verdade aqui no Pará e qual é a vamos dizer qual seria a finalidade qual seria o papel grande responsabilidade que essas comissões tem eu não te diria de se estabelecer a verdade mas pelo menos de trazer à tona histórias que não são contadas verdades no entender das vítimas essas famílias que tiveram pais assassinados mães torturadas que tiveram filhos sendo ameaçados as formas como a ditadura entrou na vida desses sujeitos dessas pessoas que ousavam questionar aquele momento de ditadura essas formas são dolorosas nós temos aqui na na Amazônia inúmeras pessoas filhos pais irmãos temos órfãos aqui de pessoas que até hoje sangram até hoje essas feridas estão abertas alguns países como por exemplo a Argentina conseguiram punição para os seus generais e ex-presidentes enquanto estavam vivos ainda enquanto estavam vivos alguns mesmo mortos estão sendo condenados e prédios públicos órgãos públicos têm seus nomes retirados eu sonho um dia ver o nome Jarbas Passarinho não ser mais reconhecido como um grande homem da política paraense não nego o seu caráter o seu potencial administrativo até porque administrar qualquer um administra se você tem a força ao seu lado foi muito fácil para o Jarbas Passarinho junto com armas e metralhadoras fazer silenciamento iniciar a oposição é por isso que quando a gente faz um programa como esse quer dizer 50 anos depois do que aconteceu é importante porque que as novas gerações conheçam determinada época da história que se aprofunda não como um revanchismo mas como para conhecer e fazer com que não existam mais situações como essa não é é inadmissível é inadmissível que a ditadura qualquer tipo de ditadura seja ela de direita seja ela de esquerda mesmo as ditaduras de esquerda e aí nós temos aqui Cuba nós temos a China ou nós temos México por exemplo se institucionalizou um partido comunista no poder é inadmissível qualquer forma que limite a capacidade de expressão de pensamento a manifestação artística não pode ser censurada o artista não pode ser freado por uma lei então eu vejo que hoje o papel dessas comissões hoje o papel da minha pesquisa hoje o papel a sua importância enquanto jornalista em permitir com que essa entrevista aconteça é uma responsabilidade que nós temos em nome da democracia se a humanidade espera avançar para alguma direção eu acho que o primeiro passo tem que ser dado em nome da democracia em nome da capacidade de nós nos comunicarmos livremente sem medo sem represálias de termos parentes ou de sermos presos ou de sermos mortos certo por isso que é importante conhecer é importante nós estamos quase chegando ao final do programa o programa passa muito rápido tenho certeza que você que nos acompanhou assim eu aproveito para mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham que sugerem pautas temas que a gente possa desenvolver aqui no programa eu queria te agradecer mas eu acho que é importante professor assim talvez dentro de tudo isso que nós falamos eu acredito que quem nos acompanhou gostou bastante o que você evidenciaria ainda o que é que é importante colocar em evidência desse tema que nós falamos aqui no programa de hoje eu vejo a importância necessidade de nós termos mais momentos como esse nós não temos livros didáticos que mostrem a ditadura de forma regionalizada eu tive um simpósio temático aprovado entre os dias 10 e 14 de março no interior de Alagoas eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro para ir preciso pagar a viagem mas eu vou pedir dinheiro para o meu irmão e ele pagou minha passagem eu vejo a importância de a gente participar cada vez mais de eventos desse porte cada vez mais devem acontecer mesas redondas convites como esse da imprensa ocupar lugares eu vejo que é uma responsabilidade dos pesquisadores é uma responsabilidade da imprensa nós temos veículos como por exemplo aqui no Pará nós temos os dois grandes veículos de comunicação em algum momento foram beneficiados com concessões para ganhar dinheiro para de alguma forma explorar esse público que existe e hoje vejo que eles estão revendo aquela postura que era favorável às ditaduras hoje se estão revendo esse papel se a imprensa própria vê o seu papel cabe a nós pesquisadores cada vez mais avançarmos certo isso é importante deixa uma palavra final que você queira se dirigir a quem está nos acompanhando queria agradecer pela tua presença esse momento também de história de uma aula particularmente aqui da realidade da Amazônia deixa uma palavra final que você queira dirigir ao nosso telespectador bom eu estou em plena pesquisa eu tenho 41 anos eu espero pesquisar mais ajudar mais contribuir mais com esse processo de redemocratização eu tenho um contato pelo meu nome Jaime Coelhar Velarde vocês podem me achar pelo facebook as redes sociais tem essa finalidade também e de me mostrar que existem novos personagens para serem vistos eu participo de um grupo de estudos chamado história do tempo presente e cada vez mais quanto mais informações nós tivermos sobre o período a história agradece a sociedade agradece a Amazônia agradece a humanidade de certa forma avança ok obrigado mais uma vez obrigado e você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá e você que se encontra e você que se encontra